Essa aqui vai ser a parte 2 sobre a samambaia majestosa. Como eu via falando, eu era produzir ela para vender. Assim ajuda a perpetuar a espécie. Fora que é uma espécie pouca conhecida e ela é muito linda. Olha o tipo das folhas. Diferente de outras samambaias, ela dá essa folha em forma de chama de fogo. Não sei como descrever. E isso que quando tiver mais adulta, vou mostrar para vocês como que ela realmente é. Porque ela é muito bonita. Ela dá mais de 23 tipos de folhas em uma única espécie. Ela começa com vários tipos de folha. E conforme vai crescendo, vai se modificando as folhas. É uma espécie erupícola. Ela gosta de crescer em pedras e esparedões rochosos que estejam úmidos, próximo às cachoeiras. Só que no solo úmido, ela se desenvolveu bem mais. Porque é o que ela gosta de bastante umidade. É uma samambai que gosta de muita, muita água. Então, eu vou continuar a parte 3 para vocês. E aí